Boa tarde a todos. Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Fabiano da Luz para que proceda a leitura das atas das sessões anteriores. Boa tarde, senhor presidente Mauro de Nadal, a todos os deputados e deputadas, a quem nos acompanha. Ata da 32ª sessão ordinária e da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 27 de abril de 2021, sob a presidência dos deputados Mauro de Nadal e Ricardo Alba, secretarias, deputado Ricardo Alba e Rodrigo Minotto. Às 14 horas do dia 27 do mês de abril do ano de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Gessé Lopes para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição do expediente. Nas breves comunicações, fizeram uso da palavra aos senhores deputados, sargento Lima, Gessé Lopes e a senhora deputada Luciane Carminati. Ato contínuo, o presidente suspendeu a sessão até às 15 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. No grande expediente, nesse horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados, Valnei Weber, do Bloco MDB Novo, sargento Lima, do Bloco PSL-PL, doutor Vicente Carropreso, do Bloco PDT-PSDB Republicanos, Jair Mioto, do Bloco PSD-PSC e a senhora deputada Luciane Carminati, pelo PT. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Na ordem do dia, foram aprovados em torno único a admissibilidade da medida provisória 237-2021 e os projetos de lei números 291-2019, com emenda substitutiva global, 503-2019, com emenda modificativa, 231-2020, com emenda substitutiva global, 233, com emenda modificativa. Foram aprovados os pedidos de informações números 287-295-2021, as moções números 272 a 278-2021, e os requerimentos números 612, 613, 615 a 619, 621 a 624 e 634-2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 606 a 611, 614, 620, 625 a 633, 635, 642-2021, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 873 a 904-2021. Ofício, por acordo de líderes, foi aprovado em torno único o projeto de lei 98-2021. Na sequência, o presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 21 minutos. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Ata da sexta sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 27 de abril de 2021, sob a presidência do deputado Mauro de Nadal e secretaria do deputado Rodrigo Minotto. Às 16 horas e 21 minutos do dia 27 do mês de abril de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Na ordem do dia, foi aprovada a redação final e zarada ao projeto de lei 98-2021. Nas explicações pessoais, fizeram uso da palavra os senhores deputados Felipe Estevam, Márcio Machado, Rodrigo Minotto e a senhora deputada Ada de Luca. Nada mais havendo a tratar o senhor presidente antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quarta-feira no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Obrigado, deputado. Dou por aprovada a ata que acaba de ser lida. Peço assessoria para que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Coronel Mocelin. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado. Boa tarde, meu nobre presidente, nobres colegas, ao público que nos assiste através da TVAO. Hoje eu quero falar sobre o porto de Itajaí, que há 25 anos ele tem a concessão federal para o município. Vocês sabiam que o complexo portuário Itajaí alcançou em abril deste ano a maior movimentação da história do porto, toda a história do porto, e que no ano passado, em novembro, em plena pandemia, o porto registrou crescimento de 225% na movimentação de contêineres, de número de contêineres, em relação às médias dos três últimos anos. Isso reflete no desenvolvimento da cidade e do estado de Santa Catarina, pois aumenta a arrecadação e fomenta a geração de emprego e renda a toda a população. Por tudo isso, estou aqui hoje para defender o modelo de gestão do complexo portuário Itajaí, que vem dando certo em praticamente todo o mundo. Como é que é esse modelo de gestão? A iniciativa privada, ela deve continuar explorando com austeridade e eficiência as áreas operacionais de carga e descarga, ampliando a capacidade de competição do complexo portuário do porto Itajaí Navegantes, e no mercado, e fortalecendo a cadeia logística, causando maior geração de emprego e renda para os trabalhadores. Mas a autoridade portuária, que antigamente era do governo federal, que passou para o município, ela deve ser mantida, como está o modelo hoje ali em Itajaí, zelando, então, para que ela continue zelando pela eficiência, segurança e sustentabilidade, fiscalizando a execução das atividades e exploração das operações que são exploradas pela iniciativa privada. O porto Itajaí, ele é de Santa Catarina, ele é de Itajaí. Precisamos continuar cuidando dele, que hoje representa metade da arrecadação do município. Não estamos falando aqui só de cifra, mas estamos falando de famílias, de trabalhadores, caminhoneiros, toda uma cadeia produtiva que depende do complexo portuário e que precisa ser valorizada e respeitada. Portanto, o nosso mandato se junta a uma série de movimentos populares e empresariais do Vale Itajaí que pedem a prorrogação do convênio da delegação para que se mantenha o atual modelo de gestão do Porto Itajaí, que está vencendo agora os 25 anos e precisa ser renovado. Então, eu faço aqui um apelo para que os nossos colegas deputados e, principalmente, para que a nossa sociedade nos apoie nessa causa. Era esse o meu recado. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Pelo tempo de até 10 minutos, fara uso da palavra o deputado Fabiano da Luz. Obrigado. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, a quem nos acompanha, o, então, presidente da República, Jair Bolsonaro, fez em Santa Catarina 75% dos votos dos catarinenses. Foi o segundo estado mais votado do Brasil. Pois bem, a Lei Orçamentária 2021, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, teve um corte de 50% nos recursos destinados às obras de infraestrutura em Santa Catarina, que são fundamentais para o desenvolvimento econômico. O orçamento destinava 271 milhões de reais para as obras rodoviárias. Porém, após os vetos presidenciais, o valor foi reduzido para 136 milhões de reais, resultando uma perda de 135 milhões de reais. Três rodovias federais perderam volumosos recursos em Santa Catarina. A BR-470, por exemplo, que receberia 112 milhões, agora vai receber 56 milhões. A BR-280 passou de 105 milhões para 44 milhões. E a BR-163, lá no extremo oeste, de São Miguel do Oeste a Dionísio, de 32 milhões, baixou para 13 milhões de reais. Corte de 50% nas obras de rodovias federais de Santa Catarina. Esse é o respeito, o carinho, a reciprocidade, é o retorno que o presidente Bolsonaro dá à Santa Catarina pelos 75% dos votos. A miséria no Brasil, a pobreza, cresceu 27,6% de 2018 para cá. E para encerrar as notícias, ainda a Anvisa não aprova o uso da Sputnik no Brasil, da vacina russa, que está sendo usada em mais de 60 países. Ainda bem que no ano que vem tem eleições. O mito agora vira uma decepção. Não tem fakeada, Sérgio Moro não vai estar usando o sistema judiciário para fazer política e o Lula vem aí. O jogo muda no ano que vem. Obrigado, presidente. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Sargento Lima. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, nós tivemos no dia de ontem ali, até me exaltei aqui, até peço para alguém, se eu magoei alguém por dentro, com a minha grossura ontem ali, teve várias manifestações nesse sentido. Mas o fato é que ontem eu menti aqui. Menti, não. Eu faltei com a verdade quando eu disse que ia diminuir drasticamente os números. E que de 290 foram para 60 pessoas na espera de uma vaga para a internação. Vou pedir para colocar a imagem ali. notícias de hoje de manhã. Zerou a fila. Zerou a fila. O que não faz o balançar de uma algema? O que não faz uma boa e velha denúncia ao Ministério Público? O que não faz a perspectiva de você olhar pelo olho mágico e ver o japonês da Federal na porta da sua casa? Zerou a fila. Parabéns. Lá em Joinville está zerada a fila. Eu acredito que isso vai ser uma tendência no país todo. Então, ontem ali, quando eu falei que de 250, 260, vieram aí para próximo dos 50, cometi um engano, gente. Zerou a fila. Essa foto é de hoje de manhã ali, da minha casa ainda. Foi tirada a fotinha ali. Zerou a fila. Parabéns para todos os envolvidos nesse trabalho que conseguiram fazer em duas semanas, o que não fizeram em quase um ano e meio. Duas semanas de trabalho. É a perspectiva de ver o sol nascer quadrado, de ficar anilhado. Anilhado é aquela anilha que põe no pezinho das aves canoras, que manda um sinal digital para a polícia. Ou então, a perspectiva de ser algemado mesmo ali dentro. Ontem eu também falei que se algemasse como um porco, com todo o respeito aos porcos. Mas tem que ser algemado. Obrigado para quem colocou a imagem ali. E falar da importância também das emendas parlamentares. A emenda parlamentar é uma ferramenta que o legislativo tem e ela consegue fazer com que chegue com maior capilaridade, de forma direta mesmo, lá no cidadão, porque o deputado conhece a necessidade das pessoas. E eu tive essa semana a oportunidade de estar na minha antiga casa. Aliás, no que foi a evolução da minha antiga casa, que é a CPT, a Companhia de Patrulhamento Tático da cidade de Joinville, tive a oportunidade de fazer grupo desse berço de heróis ali na cidade de Joinville, na entrega de uma importante emenda, uma caminhonete SUV e quatro fuzis T4. E para você ver a importância da emenda parlamentar, como que o dinheiro dos impostos do cidadão volta para ela em qualidade e serviço, a guarnição do CPT já utilizou o fuzil T4 e já empurrou um vagabundo para a valeta já. Isso vê como é que compensa cada centavo do teu imposto quando são pagas as emendas. Então, o cidadão, ele pode ver ali a entrega do equipamento, ele funcionando, ver o retorno do investimento dele através dos impostos ali, menos um. E com o nosso fuzil novo lá, já zerou um ali, menos um, preencheu o saco, está lá agora no colo do Capiroto, lugar reservado para aqueles que enfrentam a polícia militar no estado de Santa Catarina. Fica aviso para os nossos vizinhos de outros estados, para aqueles que vêm cometer assalto aqui em Santa Catarina, como eu sempre costumei dizer, desce em pé e sobe deitado essa serra. Então, está ali o teu imposto, voltando para você em qualidade e serviço, o fuzil já trabalhou, a guarnição lá já conseguiu mostrar a importância de uma emenda parlamentar que está entregue e quando ela chega com qualidade no seu local de destino. E, mais uma vez, parabenizar a todos os envolvidos nessa situação que está conseguindo fazer zerar a fila ali. Para quem disse que a CPI com o presidente ia trazer um resultado negativo, está trazendo um resultado extremamente positivo em todo o Brasil, não é só em Joinville que zerou a fila, eu acredito que já já, inclusive, as administrações de estados que têm uma matiz subversiva, esquerdista, também consigam agora liberar o uso da cloroquina, da ivermectina, da hidroxicloroquina. O aviso está dado e vocês vão ver ali, acompanhem os jornais e vocês veem como isso vai melhorar e muito a qualidade de vida das pessoas. E, enfim, esse foi o resultado de votar num bom presidente. 75% é bastante, é uma quantidade considerável, mas fica aqui o meu compromisso de, nas próximas eleições, nós passarmos do nosso 95% de aceitação do presidente Jair Messias Bolsonaro aqui no estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Breves comunicações pelo tempo de até 10 minutos. Falarmos da palavra o deputado Ivan Nats. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores deputados, boa tarde a todos que nos acompanham. Trabalho remotamente aqui da cidade de Blumenau, no meu escritório, porque hoje, pela manhã, nós tivemos a grata satisfação de receber a governadora Daniela Heine aqui em Blumenau para entregar dois sonhos importantes para a nossa cidade. O primeiro deles é o balizamento do aeroporto Quero Quero, que é um sonho antigo, já que nós somos a terceira cidade no Brasil em transplante de órgãos, e o balizamento do aeroporto Quero Quero vai permitir que a gente receba o maior número de órgãos ou de pessoas que precisam ser transplantadas aqui 24 horas por dia. Então, um grande sonho da cidade que se fortalece agora com repasse de 9 milhões de reais, 5 já estavam na conta da Prefeitura e chegam mais 4 hoje para completar os 9 e vão permitir que a gente tenha voos noturnos aqui no aeroporto Quero Quero. Além disso, também, a governadora fez um exercício extraordinário para poder autorizar, ainda hoje, a continuidade das obras da SC-108, da Via Express, uma obra que está parada aqui desde 2012 por um problema burocrático que, em 60 dias, junto com o secretário Luiz Degartes Fosk, junto com o secretário Adjunto, consegue destravar essa questão da SC-108. O TAC, o ajustamento de conduta, foi firmado com o Ministério Público na semana passada, já está na mão do secretário para ser assinado e assinado esse TAC, a obra continua, já que ela tem recursos garantidos pelo Banco do Brasil. Um grande sonho do desenvolvimento aqui da nossa região é a SC-108, uma pauta de meu mandato aqui para Blumenau. Também nós tivemos hoje, senhor presidente, senhores deputados, a grande notícia trazida pela governadora Daniela, que é o encaminhamento do repasse para a construção do Centro de Convenções de Blumenau, que é uma obra que foi planejada pelo prefeito Maírio Delbrande, pelo secretário Marcelo Gróio, que está prontinha, já foi debate aqui na Assembleia e que tem garantido os recursos no orçamento do ano passado da hora de 35 milhões de reais para a continuidade da obra. Então, a governadora se comprometeu de que até sexta-feira da semana que vem nós temos a entrega dos recursos para a continuidade das obras dos... Elas, para o início das obras dos Centro de Convenções aqui de Blumenau. Então, três grandes notícias da continuidade da EC-68, os recursos para o analisamento do aeroporto do Quero-Quero e os recursos dos Centro de Convenções. Uma visita extraordinária da governadora que recebeu todo mundo com muito carinho, com muita dedicação, conversou demoradamente com os prefeitos, almoçou ainda há pouco com os vereadores e mostra a importância de Blumenau para o governo do estado e o carinho que ela tem com a nossa cidade. Todos os deputados tiveram presente aqui, o deputado Alba, o deputado Jean Puma, o deputado Laércio, todos estivemos presentes também nesse evento, foi muito bacana, muito produtivo para a nossa região, seu presidente. E nós vamos, aos poucos, construindo aquilo que a gente se planejou para fazer para a nossa região. e todos os deputados sabem que nós somos meros despachantes do processo. A gente recebe as demandas e sai por aí tentando realizá-las. Então, quando a gente consegue, é um momento de muita felicidade. E como falou muito bem o deputado Lima, foram entregues quase 19 milhões de reais de emendas parlamentares para prefeito da região da Elvi. 19 milhões, seu presidente, emendas que chegaram de todos os deputados, deputado Mota, deputado Mossellin, deputado Caro Preso, deputado Altair Silva, deputado Armin, deputado todos os deputados, uma lista repleta de deputados que ajudaram a melhorar a vida daqui do Vale do Itajir. Deputado Jerry Cooper, uma extensão de recursos mandada aqui para a nossa região. No total, presidente, são 19 milhões de reais em emenda parlamentar para a região da Elvi, só nesse ano. Então, queria parabenizar a Vossa Excelência, presidente Mauro, o nosso deputado Marco Vieira, que foi quem articulou isso com o governo do Estado, a efetivação das emendas parlamentares, o ex-deputado Júlio, o ex-deputado, o ex-não, o sempre deputado, o nosso deputado Júlio Garcia, que também ajudou a construir a imposição das emendas parlamentares, e a mesma diretora da Assembleia, que permitiu que isso acontecesse, o secretário, sempre secretário da Fazenda, que foi o cara que ajudou muito a que isso se realizasse, e, enfim, as emendas parlamentares começam a chegar para melhorar a vida da nossa gente, e foi resultado de muitas mãos, e a Assembleia Legislativa teve um papel fundamental nesse processo. Está todo mundo ajudando todo mundo, presidente. Então, eu queria parabenizar a Vossa Excelência, e, em nome de Vossa Excelência, parabenizar a Assembleia, que permite que esses recursos cheguem na mão dos nossos prefeitos e que realizam as obras que precisam ser executadas para melhorar a vida da nossa gente. Então, presidente, muito obrigado, muito obrigado mesmo, faço isso em nome do povo da minha região, para a Vossa Excelência, para a Assembleia Legislativa, porque esses 19 milhões de reais vão fazer muito bem, muito bem aqui para a nossa gente. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, deputados. Próximo orador, em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, deputada Paulinha, mas antes, registro com alegria a presença aqui no Parlamento Catarinense da vereadora Patti Carbonari, no município de Entre Rios e também do Lúcio Biás. Sejam bem-vindos. Com a palavra, deputada Paulinha. não havendo oradores. Senhor presidente, deputado Kennedy, se puder me dar a palavra. Sim, deputado Kennedy. Quero agradecer, presidente, a todos, boa tarde a todos e a todas. Eu estou aqui numa série de agendas em Brasília, e agora, nesse momento, estou aqui na sede da Unala, ao qual todos mandam um abraço a todos os deputados. Mas eu queria fazer uma manifestação hoje aqui e com muita tristeza, tem um programa da Rede Globo que se chama o Big Brother Brasil BBB e esta balbúrdia que é esse programa que vem só para destruir a família, o vínculo familiar, a Rede Globo sempre trazendo com uma força a quebra de paradigmas familiares. Não sei se é presente, porque isso é presente de grego, isso é uma sacanagem, mas eu não vou dizer presenteou o Brasil, não, sacaneou o Brasil com uma imagem ridícula de dois pelados tomando banho e se jogando na piscina. Esta forma ridícula desta sacanagem que a Rede Globo, esse lixo que a Rede Globo colocou na televisão de muitos brasileiros, eu fiquei contente porque o Instagram, que eu sou usuário do Instagram, o Facebook, na verdade, as redes sociais e principalmente o Instagram, proibiu esta imagem, houve uma proibição do uso desta imagem daqueles dois pelados se jogando numa piscina. e o que me traz assim a necessidade de fazer uma fala de indignação e nome das crianças, dos adolescentes, dos pais, das mães, das famílias, é que enquanto a Globo joga esta merda na televisão da gente, eu não, porque não entra essa coisa lá, mas quando coloca esse lixo dentro da casa das pessoas, o Instagram proíbe o uso dessa imagem, porque é uma imagem ridícula, mas daí, senhor presidente, senhores deputados, vem o Instagram e faz uma nota, dá para acreditar? uma nota pedindo perdão porque proibiu de usar a imagem de dois ridículos pelados se jogando na piscina. Perdão do quê? Pedir perdão do quê? Porque vocês proibiram uma imagem de dois homens nus? Isso mostra a forma orquestrada que existe das redes sociais e das redes muitas vezes com pensamentos contra a família para tentar desmistificar, para tentar destruir todo e qualquer vínculo familiar. são essas pessoas que dizem que pedofilia é uma patologia, é uma doença, pois para mim pedófilo é vagabundo, criminoso e tem que ir para a cadeia. Mexer em criança tem que ir para a cadeia. E são esses que hoje o liberalismo diz que pedofilia é uma doença que precisa ser tratada como uma diabetes, como uma doença de pressão alta, são esses mesmos que colocam esses lixos dentro das casas das pessoas. Então, a minha moção de repúdio verbal aqui, a Globolixo, que jogou esta coisa podre na televisão das pessoas este final de semana e ao Instagram, que quando eu ia parabenizar por ter proibido esse tipo de imagem, por ter feito censura de uma imagem de dois homens nus se jogando na piscina, agora vem com uma nota pedindo desculpas porque proibiu e agora liberou. Fica aqui o meu repúdio e eu sei que não falo sozinho, falo em nome da família catarinense. Obrigado, seu presidente. Agora sim, pelo tempo de até dez minutos, fará-nos a palavra a deputada Paulinha. Boa tarde, senhor presidente, meus colegas. Quero trazer alguns temas muito relevantes para o estado de Santa Catarina aqui nesta tarde. O primeiro deles, senhor presidente, refere-se a Selesc. Sob o argumento da necessidade de proteção do caixa da empresa. Durante a pandemia, a Selesc editou uma resolução, a resolução número 059, que vedava a possibilidade de parcelamento quando o contribuinte precisa que obras sejam executadas pela empresa. Pois bem, nós tivemos uma notícia recente agora dizendo que a Selesc teve recorde de lucro passando quase se aproximando a 520 milhões, o maior da história da empresa, inclusive. E os parcelamentos continuam impossibilitados. O que é que isso tem a ver com a vida do catarinense? Eu fui procurada recentemente pelo vereador Jean Carlo, vereador de caçador, que tinha entre o seu rol de relacionamentos do seu empresário que precisa abrir as portas da sua empresa, mas para isso, senhor presidente, ele precisa de um reforço energético. Não bastasse o contribuinte para gerar emprego ter que pagar, ter que colocar o desembolso da instalação elétrica que vai atender também toda a comunidade regional no volume de R$ 21 mil, que não é pouco, ele não tem mais o direito de parcelar. E com R$ 21 mil tendo que ser desembolsados imediatamente, é lógico que esse negócio não vai abrir. Então, a minha manifestação aqui hoje, ela acompanha uma indicação e um pedido de informação para a Celesc, para que o presidente Cleício reúna a sua diretoria ou na reunião subsequente que vai acontecer, possa, senhor presidente, permitir ao menos os parcelamentos desses investimentos que precisam ser feitos. Imagine, eu estou falando de um pequeno negócio que vai gerar emprego numa cidade importante do nosso estado que é a Caçador. E é por isso que eu advogo por essa causa, porque eu entendo que cada um de nós tem um ponto focal. Nós estamos aqui para fazer com que o estado trabalhe em favor da vida do catarinense, independente de qual ponto do estado de Santa Catarina ele esteja, para que os serviços públicos sejam mais eficientes, e este é um caso. É inadmissível que a Celeste que não possa minimamente ofertar esse parcelamento para esse contribuinte que quer abrir um negócio e eu faço voz aqui a esse clamor que nos chega pelo vereador Jean de Caçador. O meu segundo tema se refere a um projeto de lei de nossa autoria, um dos primeiros que nós protocolamos aqui na casa em 2019 ainda, que institui em âmbito estadual o programa Tem Saída, cujo objetivo é destinar apoio às mulheres em situação de violência doméstica quando elas optam, quando elas conseguem romper esse ciclo de violência. O nosso projeto sofreu emendas dos colegas e foi mais amplificado ainda no seu teor. Ele fala agora num programa instituído para a pessoa que sofre violência, além da condição da mulher. É claro que os casos da violência doméstica em relação ao homem são infinitamente mais raros, mas a gente tem aí os idosos, a gente tem aí as pessoas com deficiência e todos esses grupos agora passam a ser amparados pela forma redacional que o projeto foi concebido e pelas melhorias que sofreu aqui no parlamento nas comissões em que ele passou. E eu quero muito, 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 muito agradecer primeiro ao presidente Mauro que põe em pauta essa matéria para que a gente possa aprová-la nessa tarde e quero também deixar aqui o meu apelo, o meu pedido aos colegas para que ela seja aprovada então nesse dia. O meu terceiro tema senhor presidente trata-se em relação à questão da correção na verdade da reposição meramente inflacional que o Estado deixou de honrar desde 2018 na verdade com os seus aposentados. É um valor mínimo, mínimo. Nós fizemos um impacto e realmente é mínimo. Nós não estamos falando de reajuste, nós estamos falando de valores inflacionais que a lei exige que sejam honrados. E por que eu estou tratando esse caso aqui? Que tem a ver evidentemente com uma política que precisa ser exarada pelo IPREV, pelo órgão de previdência estadual. primeiro porque o Estado comete uma ilicitude quando ele não honra com um compromisso estabelecido em lei e ele precisa ser revisto nesse sentido. Mas também porque dentro da humanidade que acompanha o nosso mandato nós recebemos um senhor aposentado, o senhor Herman, que é uma dessas pessoas que tem sofrido esse prejuízo e ao recebê-lo, deputado Silvio, eu vi sentado na minha frente o meu pai. Eu sou a quinta filha de seis de um homem que reuniu seus laços afetivos com a minha mãe aos 42 anos de idade. Então o senhor imagina, quando eu me vi gente o meu pai já era aposentado. E o meu pai morreu, funcionário do BESC, sempre contestando esses pequenos direitos que lhes eram subtraídos. Eu faço aqui um apelo hoje ao Iprev e quero dizer que esta nota também está aqui devidamente registrada nos anais do parlamento por meio da indicação rogando que de fato esses percentuais nós estamos falando de 2% para janeiro de 2018, 3,43% para janeiro de 2019, 4,48% 2020 e agora 5,4% 2021. Que eles de fato sejam honrados com os nossos aposentados. Porque a nossa voz diuturnamente ela também tem que servir àqueles que pouco têm voz, àqueles que têm menor chance de ver os seus direitos amparados. Eu tenho ainda dois assuntos, mas escolho um deles apenas para trazer aqui nos três minutos que nos restam, senhor presidente. Nós estamos na iminência de encerrar a consulta pública promovida pelo governo federal para discussão do plano nacional de logística. Eu penso que quando o governo, seja o governo do Estado, a União ou o município opta, decide, toma o caminho de ouvir os seus cidadãos é a chance, a oportunidade que nós temos de nos manifestar. O Plano Nacional de Logística na sua primeira versão que tem como objeto fundamental preparar o ambiente de logística até o período de 2035, é isso que ele prevê. E ele tem como objetivo central então estabelecer o planejamento estratégico de transportes de todo o país, pensando no apoio ao desenvolvimento da infraestrutura logística. Ele não tinha no seu mapa estratégico a figuração de Santa Catarina até então. A consulta pública vai se encerrar no dia 30 de abril. E eu imagino que muitos de vossas excelências já devem saber disso. O que eu estou aqui fazendo é compartilhando essa informação com o Parlamento para que cada deputado no entendimento do Estado que possui em suas mãos possa rogar que sejam inclusos novas obras no Plano Nacional de Logística em favor de Santa Catarina. É o momento de nós nos manifestarmos enquanto cidadãos assim como a Fiesc já o fez para que sejam assegurados no planejamento vindouro no planejamento futuro recursos de alta monta para as cadeias de transporte viária aquaviária e para condição de aviação também para que a gente tenha investimentos para os próximos anos no Estado de Santa Catarina. Eu penso que o PNL ele vai ter um horizonte muito importante para a gente porque vai contemplar o transporte de pessoas de bens dos subsistemas federais rodoviários ferroviários aquaviários enfim as ligações viárias e logísticas entre todos esses subsistemas entre os Estados em si e a nossa participação ela se faz muito importante senhor presidente. Por hoje eram esses assuntos muito obrigado aos meus colegas pela atenção. Um abraço especial ao sargento Lima que também nos acompanha nessa tarde. Para uso da palavra pelo tempo de até 10 minutos o deputado Silvio Drevec Senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas o assunto que me traz a esta tribuna no dia de hoje senhor presidente não é uma crítica mas é uma constatação e não é apenas do atual governo federal mas sim umas sequências de governos federais que consideram Santa Catarina o primeiro estado quando a falta de recursos cortaram o orçamento das obras federais infelizmente deputado nosso presidente Mauro de Nadal a BR-163 teve um corte de 13 milhões de reais a BR-470 56 milhões de reais e a BR-280 44 milhões de reais é interessante que falta dinheiro Santa Catarina é o primeiro estado que sofre com os cortes ou com o contingenciamento de qualquer modo nós estamos convivendo isso há mais de uma década ou talvez duas décadas nessa não diria conflito mas sim nesse prejuízo de recursos federais em relação às obras públicas federais e nesse caso em especial nossas rodovias há poucos dias atrás essa casa deliberou e assim aprovou recursos estaduais em obras federais e aqui quero enaltecer o trabalho de todos os parlamentares a começar pela bancada do oeste ou seja pela frente parlamentar do oeste que tomou a iniciativa de destinar recursos na BR-163 ou seja carimbar o dinheiro para esta rodovia porque o projeto ele era amplo genérico e não definia na sequência houve a manifestação também do Vale do Itajaí mais precisamente da rodovia federal BR-470 de navegantes a Indaial também alocado recursos na ordem de 200 milhões de reais e voltando um pouco na BR-163 de São Miguel do Oeste de Onísio Serqueira 100 milhões de reais na mesma direção iniciamos um trabalho junto aos parlamentares deputado sargento Lima boa excelência que foi o primeiro com quem eu fiz contato para incluirmos a BR-280 destinando lá 100 milhões de reais que é o dobro do que o governo federal tinha previsto e também tivemos êxito aqui nesta casa com apoio dos demais parlamentares aprovando esses recursos o que eu espero senhoras parlamentares senhoras parlamentares é que quando o governo do estado renegociar a dívida que o estado tem com a união que não abra mão de compensar esses valores que o estado está colocando em obras federais no mínimo é justo presidente no mínimo é justo que o estado de Santa Catarina seja compensado desses valores porque cada vez que há uma falta de recurso orçamentário ou financeiro Santa Catarina é o primeiro que vai perder então também não é justo que o estado aloque recursos mas que lá na frente não seja compensado se nós não tivéssemos aportado esses recursos estaduais nessas rodovias federais certamente que ser interrompido se é que ainda não foi mas seria interrompido todas essas obras que estão em andamento vamos torcer e trabalhar não só torcer mas trabalhar para que esta primeiro para que esse convênio ou este contrato em outras palavras do governo do estado com o governo federal possa ser agilizado para não sofrer ainda mais prejuízos na execução das obras da BR 280 da BR 470 e da 163 e lá na frente o estado de Santa Catarina possa ser compensado desses recursos que está colocando nessas obras federais nós não podemos concordar mesmo agora falo do meu partido que nacionalmente apoia o atual presidente o atual governo e não tem nenhum demérito nisso mas também não podemos ficar no silêncio e concordar com esses cortes de orçamento ou seja de recursos para o nosso estado no mínimo que nós temos é que contestar e procurar resgatar novamente esses recursos possam ser liberados se é que eles foram contingenciados a informação que nós temos e certamente que todos nós queremos essas obras quanto antes executadas prejuízo em todas essas rodovias que podemos incluir no custo Brasil prejuízo para quem permite uma parte por exemplo deputado deputado Ivan Santos vossa excelência se vossa excelência me permitir uma parte conceda uma parte por um minuto se vossa excelência sim conseguir obrigado desculpa interromper o discurso de vossa excelência me acompanhando também falava o deputado o deputado Fabiano da Luz do corte dos recursos mas eu eu tinha dito deputado há uns um mês atrás mais ou menos quando se falou de levar dinheiro para Brasília que o governador Carlos Moisés está cometendo o erro de ir para Brasília dizendo que a gente tinha dinheiro aqui e não precisava do dinheiro da Brasília para 470 eu falei isso aí na tribuna porque Brasília nos trata como um estado rico como um estado que não precisa de dinheiro e aí o governador vai a Brasília e oferece dinheiro o que aconteceu corta de Santa Catarina e manda para os estados mais pobres para o norte e para o nordeste é isso que aconteceu e o governador o governador afastado foi avisado de que quando a gente vai a Brasília dizer que tem dinheiro os ouvidos de Brasília são no sentido de que a gente não precisa de dinheiro e na hora de escolher quem corta corta a gente e vossa excelente falou muito bem isso é histórico não adianta o pessoal do ex-governo do PT subir na tribuna para falar do corte de recursos porque a Dilma o Lula e os outros governos anteriores também nos trataram sempre muito mal obrigado pela intervenção só queria fazer essa observação de que quando o governo foi oferecer dinheiro para eles eles tem dinheiro não precisa da gente aquilo foi um erro obrigado deputado Ivan Anas incorpora sua manifestação ao meu discurso vossa excelente tem razão no que diz respeito a os cortes históricos e de fato isso tem acontecido não apenas nesse governo trazendo isso à tribuna no dia de hoje porque aconteceu recentemente mas outros governos também fizeram esses cortes seja qualquer partido em diferente partido sempre Santa Catarina paga essa conta e ao mesmo tempo eu quero crer deputado Ivan que o governo de Santa Catarina vendo esta situação a intenção foi das melhores agilizar essas obras para diminuir o custo Brasil que eu me refiro a falta de infraestrutura e as rodovias são uma delas é evidente que aumenta o custo é o tempo que um veículo ou que um caminhão fica muito mais horas numa rodovia é com gasto de pneus de equipamento de um modo geral de consumo de superaquecimento de acidentes de vidas que se perdem de outras que ficam mutiladas além do prejuízo no caso da BES 280 e da 470 é o pessoal que quer se deslocar para o turismo que não vai mais porque fica cinco, seis horas em uma rodovia correndo sempre o risco então o governo de Santa Catarina pensou mais 30 segundos para concluir deputado obrigado senhor presidente pensou em contribuir mas ao mesmo tempo nós não podemos abrir mão da compensação que inclusive foi aportado com uma emenda no voto vista para compensar esses recursos era isso senhor presidente muito obrigado comungo o deputado Silvio com vossa fala chega a ser uma ironia o que está acontecendo com Santa Catarina porque tanto a BR 163 quanto a 470 280 são rodovias que há anos os catarinenses estão aguardando uma melhoria e a competência disso é do governo federal não é de Santa Catarina a competência para recuperar restaurar melhorar essas rodovias é do governo federal e o governo de Santa Catarina posso passar aqui pelo entendimento desta casa oferece ao governo federal a oportunidade de realizar essas obras com mais rapidez oferece ao governo federal 400 milhões de reais para ser investido nas três rodovias e o governo encontra a partida como uma resposta a esse estado que é o sexto maior arrecadador de impostos do Brasil e o 25º no momento da redistribuição retira 113 milhões do seu orçamento ou seja da sua competência então ele vai fazer obra em Santa Catarina com recurso de Santa Catarina dos catarinenses é uma pouca vergonha o que acontece com Santa Catarina nós tínhamos que ter um olhar diferenciado do governo federal para com nossas rodovias federais do território catarinense parabéns pela fala deputado Silvio presidente se me permite sim deputado Kennedy parabéns pela sua fala pela fala do deputado Silvio também e pior é como diz o deputado Silvio sem nenhuma forma de ser restituído e pior as nossas rodovias todas esburacadas passamos agora ao horário destinado aos partidos políticos o primeiro horário de hoje pertence ao partido dos trabalhadores fará uso da palavra pelo tempo de até seis minutos deputado Neudi Sareta senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas estimados catarinenses que nos acompanham cumprimento especial aqui o vereador por Siva de Nova Itaberaba que também está aqui acompanhando esta sessão hoje de manhã dentre os diversos eventos que fizemos em termos de comissão de saúde tivemos a nossa reunião ordinária da comissão de saúde aonde debatemos uma série de questões inclusive em relação às vacinas e depois fizemos uma audiência pública com uma participação muito importante de lideranças especialmente de trabalhadores de Santa Catarina porque hoje 28 de abril é o dia mundial da segurança e saúde no trabalho em memória às vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho essa data é um momento de reflexão principalmente nesse momento doloroso em que estamos passando com essa pandemia com esta esse momento doloroso como eu disse em especial os trabalhadores da área da saúde aqueles que estão na linha de frente desta pandemia nós levantamos e as discussões hoje envolveram a questão das vacinas inclusive essa discussão das patentes que há toda uma discussão já mundialmente sendo feita nesse sentido para buscarmos alternativas de ter mais vacinas disponibilizadas para a população nós infelizmente estamos tendo muito poucas vacinas o ritmo de vacinação é muito pequeno essa é uma uma das grandes preocupações que nós temos não só enquanto comissão de saúde mas também nesta preocupação que eu acredito que tem que ser a preocupação de todos de nós podermos superarmos o quanto antes essa pandemia que infelizmente está levando a vida já no Brasil infelizmente quase chegando a marca de 400 mil vidas perdidas nesses debates tivemos importância a participação importante de entidades como eu disse e representantes e também nos trouxeram a preocupação da questão das sequelas da covid eu tive a oportunidade depois destas reuniões da manhã ainda pela parte da manhã de participar de uma conversa uma live a nível nacional com o deputado federal Uxay e a liderança dos comerciários Janete Piscini que inclusive perdeu seu pai fazendo exatamente hoje 60 dias sobre as articulações nacionais para a criação de uma associação das vítimas da covid porque infelizmente tem as vítimas que perdem a vida e tem aqueles que não perdem a vida mas ficam com sequelas ficam com a questão do tratamento do pós-covid esta foi uma preocupação inclusive levantada deputado Cobalchini na comissão de saúde e nos trouxe esse requerimento a deputada Ada e nós da comissão de saúde deliberamos aprovamos por unanimidade criar uma subcomissão dentro da comissão de saúde que está sobre a liderança deputada Ada exatamente para trabalhar a questão do pós-covid com as entidades na busca de ações e mecanismos dos tratamentos que são necessários do pós-covid e também essa articulação agora a nível nacional da criação desta associação nacional das vítimas da covid que deverá então ter a sua fundação oficial nesta sexta-feira e nós também devemos participar para estarmos juntos lutando pelos direitos também das pessoas que foram vítimas tem aí toda essa discussão também de quando a covid ela é quando a pessoa é acometida que está lá na sua atividade do dia a dia no seu trabalho a questão da caracterização inclusive como acidente de trabalho e toda essa discussão que tem que ter então eu queria registrar senhor presidente senhoras e senhores deputados esses importantes eventos que fizemos hoje e mais uma vez deixar a nossa preocupação em relação à questão do número de vacinas e uma preocupação também que levantei hoje senhor presidente da comissão de saúde a Anvisa não aprovou a importação da vacina da Sputnik V nas compras que os governadores fizeram eu estranho um pouco isso e não estou fazendo aqui nenhuma nenhum tipo de acusação não estou com os documentos científicos mas estranho que uma vacina já em uso por 60 e poucos países no mundo aprovado por diversas agências feita por um instituto reconhecido na área de vacinas um dos mais reconhecidos do mundo deputado presidente o instituto Guemaléa não tenha sido aprovada essa importação dessa vacina como eu disse em que milhares de pessoas no mundo afora já estão tomando e cujo cuja eficácia inclusive é uma das mais altas de todas as vacinas segundo os dados divulgados mais 30 segundos deputados obrigado ontem inclusive alguém disse que alguém está equivocado ou o mundo que aprovou os 60 e poucos países ou a agência brasileira então nós esperamos que isso não seja questões outras de retaliação porque aqui não pode ter disputa aqui está a vida das pessoas e nós precisamos das vacinas muito obrigado senhor presidente próximo horário pertence ao mdb partido novo pelo tempo de 15 minutos fará uso da palavra o deputado fernando kreling muito boa tarde senhoras e senhores deputados público presente quem nos acompanha pela TVA hoje é um dia feliz para nós aqui no parlamento nós que defendemos durante praticamente mais de um ano o retorno das atividades físicas dos exercícios físicos da liberação do esporte aqui em Santa Catarina um segmento que sofreu muito durante o ano de 2020 justamente após dia 18 de março de 2020 o fechamento o famoso lockdown muitos segmentos depois daquilo não conseguiram não conseguiram voltar a atuar a trabalhar isso se deu por causa dos decretos portarias as incertezas do que viria pela frente e infelizmente em março do ano passado nós tínhamos uma visão que no meio do ano tudo mudaria chegou o final do ano achávamos que já estaria mudado e assim por diante e infelizmente as coisas acabaram avançando mas foi preciso uma pandemia uma crise sanitária mundial para que as pessoas pudessem falar mais sobre o tema sobre exercício físico sobre atividade física na vida do ser humano organização mundial de saúde vários países falando sobre isso vários estudos técnicos e científicos falando sobre isso na vida do cidadão do ser humano e nós brigávamos o tempo todo aqui em plenário na tribuna através de requerimentos através de reuniões diversos deputados se envolveram na causa fizemos colocamos aqui nesse parlamento aprovado no ano passado e tornou-se essencial em Santa Catarina atividade física exercício físico e seus locais de prática então colocamos um projeto de lei foi aprovado pela casa sancionado pelo governador em maio do ano passado e isso se tornou uma referência para o Brasil talvez muitos dos deputados estaduais aqui não saibam que aquele projeto que a gente aprovou em maio do ano passado hoje já está em mais de 15 estados do Brasil já está em mais de 60 municípios do Brasil e já existe um projeto tramitando no Congresso Nacional colocando como referência o parlamento catarinense de ter colocado o primeiro parlamento que colocou um projeto de lei sobre a essencialidade do exercício físico então realmente isso muito nos orgulha só que passou tanto tempo as pessoas não podendo trabalhar continuamos batalhando fizemos uma audiência pública no início agora de abril uma audiência pública que foi histórica também aqui no parlamento uma segunda-feira às 14 horas praticamente 1500 pessoas na audiência pública e todas as pessoas que tiveram direito a voz eles deram algumas sugestões fizemos um compilado aos documentos levamos ao COIS juntamente quero agradecer o Kelvin o presidente da Fesport que se envolveu nessa causa agradecer também o Eduardo Macario que se sensibilizou da Secretaria de Saúde se sensibilizou com aquele documento e entendeu que esporte não é apenas lazer não é apenas entretenimento é saúde então se nós estávamos falando de saúde é desde o começo infelizmente a insegurança não fazia com que os decretos fossem liberados e ontem a portaria 441 deu essa liberdade de trabalho para as pessoas que tanto necessitam a portaria publicada ontem deu agora hoje os espaços outdoor estão liberados em Santa Catarina os complexos esportivos as quadras de futebol 7 diversas modalidades o esporte indoor com 25% da sua capacidade mas já liberando os treinamentos algumas competições a partir de maio agora respeitando logicamente os critérios técnicos e algumas restrições da Secretaria de Saúde a partir de maio alguns eventos principalmente esportivos podem ocorrer aqui em Santa Catarina corrida que é uma das modalidades que mais cresce no país nos últimos anos então dizer para vocês que hoje a minha vinda aqui não é mais para cobrar é para agradecer a gente tem que saber cobrar mas tem que saber agradecer agradecer as pessoas que se sensibilizaram com a causa mas principalmente as pessoas que estão aí nos assistindo as pessoas que estavam nos grupos de WhatsApp as pessoas que estavam nas redes sociais apoiando e defendendo essa importante pauta que é a saúde a prevenção a promoção em saúde na vida das pessoas os números já provaram diversos estudos provaram a importância disso e agora Santa Catarina realmente coloca em prática aquilo que aprovamos em maio do ano passado a essencialidade do exercício físico e da atividade física e seus locais de prática na vida do ser humano então parabéns a todos que uniram forças uma junção de forças de todos os setores todos os segmentos todas as modalidades e agora a gente consegue dar essa resposta positiva então parabéns ao parlamento todos vocês todos os deputados que estiveram conosco nessa batalha quero saudar de uma forma muito carinhosa também o Eduardo Macario e o Kelvin lá da Fesport por entenderem esse momento de pandemia mas principalmente que a nossa área a área da saúde a área do esporte a área da prevenção a área da atividade física a área da educação física ela auxilia sim no combate ela auxilia sim na prevenção ela auxilia sim no pós-covid então ela tem que ser utilizada hoje na Secretaria de Saúde nós temos apenas seis profissionais de educação física eu acho que agora nesse momento presente de pandemia mas principalmente no pós-pandemia as pessoas vão entender que pensar a educação física pensar exercício físico atividade física só como lazer é coisa do passado vamos pensar como saúde senhor presidente senhor deputado o cupo o cupo restante é do tempo perfeitamente cumprimentando cumprimentando o deputado Fernando Krelin nosso grande líder sei do trabalho que fez e que faz pelo esporte catarinense não apenas agora em Joinville mas por toda Santa Catarina deputado Fernando vossa excelência que promoveu uma audiência pública que contou com a presença dos principais desportistas do nosso estado e que a partir daí efetivamente e as coisas aconteceram redundando agora com a liberação das atividades deputado Zé Milton esportivas em Santa Catarina obviamente que sob os cuidados dos protocolos existentes mas nós merecíamos receber uma notícia tão alviçareira quanto esta gostaria também de tratar de um assunto que fosse positivo para o nosso estado infelizmente ontem ao acompanhar as notícias pelos jornais ontem e hoje infelizmente me parece que o desrespeito em relação ao nosso estado continua quando os cortes no orçamento da União em relação às obras deputado Marcio obras vitais para Santa Catarina 50% do que estava sendo destinado o deputado Fernando deputada Paulinha para obras como a 470 e aí me parece que é incoerente com aquilo que faz o estado quando esta casa autoriza o repasse de recursos do tesouro de Santa Catarina exemplo que devia ser valorizado pelo governo federal e que o governo então alocasse mais recursos não ao contrário corta 50% da 470 que diminui ficou apenas 52 milhões de reais para 470 presidente Mauro e ao todo ao todo nós teremos 152 milhões de reais para todas as obras 470 282 280 deputado Silvio que fez aqui uma briga justa quando apresentou uma emenda para que parte dos recursos do tesouro fossem também alocados para a conclusão da duplicação da 280 agora esse canetaço ao invés de trazer mais recursos tira da 163 deputado Mauro lá no nosso extremo oeste de Santa Catarina como já tratei aqui uma uma rodovia que envergonha o nosso nosso estado que agoniza que clama por recursos para ao menos tapar os buracos mas nem isso agora a 285 deputado Zé Milton lá no extremo sul do nosso do nosso estado a gente fica feliz quando sonha com a conclusão dessa obra ligando o extremo sul de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul lá em São Vacaria enfim então é com muita muita tristeza que a gente acompanha esses cortes não apenas na área de infraestrutura bem como na saúde 4,1 milhões de reais foram cortados do orçamento para Santa Catarina investimentos também para a nossa universidade federal mais 3 milhões de reais e pasmem a agricultura nós que temos origem lá no nosso grande oeste de Santa Catarina da agricultura cortando 3,7 milhões de reais para equipamentos agrícolas frustrando quantos municípios que aguardam por parte da Secretaria de Agricultura a liberação a compra desses equipamentos e a liberação para atendimento inclusive a emendas parlamentares não há como nós continuarmos merecendo esse tratamento desrespeitoso que vem há décadas eu não quero fulanizar não quero personalizar eu quero institucionalizar porque não é de agora faz muito tempo que nós contribuímos com muito do suor dos catarinenses e recebemos pouco migalhas ninharias e aí muito se fala que Santa Catarina se fosse um país seria um país de primeiro mundo mas se somos o que somos é graça graças aos catarinenses porque hoje o país é muito mais Brasília tudo se concentra lá tem que ser menos Brasília e mais Brasil mais Santa Catarina se tivéssemos um pouco do retorno dos impostos que Santa Catarina manda para Brasília certamente que o nosso Estado seria melhor ainda do que já é mas com obras de infraestrutura como aquelas que a gente vê aí sim em países de primeiro mundo ou em Estados até da nossa federação que tem um tratamento diferenciado em relação ao nosso talvez porque não temos um número de eleitores como tem Minas Gerais como tem Rio de Janeiro como tem a Bahia como tem São Paulo ou Paraná será que o tratamento é proporcional ao número de habitantes e de eleitores já pensou se nós fizéssemos isso com os pequenos municípios de Santa Catarina se o Estado só encaminhasse recursos para Joinville para Blumenau para Criciúma para São José para Itajaí só para os municípios grandes por isso eu chamo atenção aliás a imprensa hoje também destaca esse assunto que não é possível mais que a gente venha sendo tratado com total desprezo por parte da nação brasileira em relação aos investimentos tão urgentes tão necessários para o nosso Estado gostaria presidente Mauro de fazer esse registro porque não há como passar batido amanhã já é já é tarde nós temos que fazer um um grito falar alto para que sejamos ouvidos acompanho o trabalho do fórum parlamentar catarinense diante de fatos graves como esse não é possível que não se faça alguma coisa para reverter o canetaço que foi dado contra Santa Catarina muito obrigado infelizmente a pandemia retirou aquele brilho todo especial aqui do parlamento das pessoas estarem aqui presentes acompanhando as sessões participando do dia a dia aqui do parlamento e lentamente isso está sendo retomado aqui em Santa Catarina registro com muita alegria nossos vereadores lá do município de Tigrinhos como registrei há pouco do município de Entre Rios os vereadores Silvênio Schneider Sidimar Simonetti Juliana Oliveira Antônio Manfrin e a assessora Delne assessora da Câmara sejam todos bem-vindos à Casa dos Catarinenses ainda no horário destinado aos partidos políticos o próximo horário pertence ao bloco PP-PSB pelo tempo de 7 minutos e 30 segundos fará uso da palavra o deputado José Milton Schaeffer caro 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 presidente Mauro de Nadal senhora deputada Ana Paula da Silva Paulinha senhores deputados aqueles que nos acompanham hoje pela rádio e pela TV Alesc e também nos demais canais de mídia social da Assembleia Legislativa aproveito também aqui deputado Mauro de Nadal para saudar aqui a presença do prefeito de Pedras Grandes Agnaldo Felipe juntamente com o vereador Marcelo com o ex-vereador Avelino Bonetti e também com o assessor da prefeitura o Volney Brás da Luz que prestigiam essa sessão cumprimento aqui também o nosso ex-vice-prefeito de Gaspar o meu amigo Lu e a vereadora Mara que também em visita essa casa legislativa nos prestigiam nesse momento A nossa fala no dia de hoje trago a esta tribuna diz respeito diretamente a cerca de 60% da colonização desculpa da população catarinense inclusive alguns dos senhores e das senhoras colegas desse parlamento O tema que nos traz aqui hoje deputado Silvio Drevich é a imigração italiana para o sul de Santa Catarina e os 144 anos da colônia imperial de Azambuja deputado Mauro de Nadal no município de Pedras Grandes relembrar aqui que no dia 16 de março de 1874 uma sexta-feira cerca de 90 famílias aproximadamente 300 pessoas todos imigrantes partiram do norte da Itália a maior parte oriundos da região de Vêneto com destino ao Brasil mais especificamente para a colônia imperial de Azambuja localizada no atual município de Pedras Grandes no sul do estado chegaram ao Rio de Janeiro e depois seguiram em outra embarcação passando por aqui na época Nossa Senhora do Desterro hoje Florianópolis com desembarque no Porto de Laguna em grandes canoas alugadas navegaram pelo rio rio Tubarão até a cidade de Tubarão em grandes carros chegando a Tubarão e a partir dali em carros de boi tracionados a boi continuaram até a sede de hoje Pedras Grandes é uma história de 144 anos atrás que se originou lá em Vêneto na Itália e que nós comemoramos a chegada desses imigrantes agora aqui em Santa Catarina os imigrantes finalizaram o percurso a pé deputado Mauro embrenhando-se na mata virgem com bagagens carregadas por mulas até chegarem finalmente a colônia de Azambuja no dia 28 de abril de 1877 um sábado depois de 44 dias de viagem navio barco canoa carro de boi mula e a pé essa é a história dos imigrantes italianos valentes colonizadores que vieram ajudar a construir a nossa história dos catarinenses essa senhor presidente senhoras senhores e senhoras deputadas é uma das mais extraordinárias histórias de superação de fé e de trabalho que são marcas registradas dos imigrantes italianos e seus descendentes aqui em santa catarina santa catarina possui hoje cerca de 60% da sua população de origem italiana mas hoje o dia que gostaríamos nessa tribuna de destacar na verdade é que nesta data há exatamente 144 anos chegaram chegavam ao sul de santa catarina os bravos imigrantes que abriram efetivamente os caminhos para o progresso da nossa região a fundação da colônia de azambuja foi um marco importante não só para pedras grandes mas para todo o sul de santa catarina a partir da primeira experiência colonial no território as margens do rio azambuja outras cidades foram fundadas Uruçanga Siderópolis Treviso Nova Veneza Nova Beluno hoje é chamada de Siderópolis foram fundadas a partir desta colonização destaco também a forte presença italiana lá no extremo sul catarinense especificamente nas cidades de Turvo Meleiro Hermo e Jacinto Machado por fim quero aqui parabenizar a administração municipal de pedras grandes lideradas pelo prefeito Agnaldo Felipe pela importância e pela visão que tem dado as tradições a cultura e com esta transformação a cidade a partir da divulgação das atividades turísticas que estão acontecendo a zambuja é um marco histórico que não poderá ser esquecido aliás que precisa ser conhecido não só de Santa Catarina mas de todo o Brasil exemplo disso é o documentário produzido pelo jornalista Júlio Cancelier bisneto de imigrantes italianos que está sendo mostrado nas redes sociais de que trata dos 144 anos de imigração italiana para a colônia de azambuja aliado a isto nesta data encaminhei um projeto de lei para a estadualização da rodovia do imigrante italiano em azambuja algo obra esta que vai potencializar deputado Silvio e desenvolver esta região e mostrar ela para Santa Catarina para o Brasil e para o mundo a rodovia da imigração italiana é uma prioridade do sul do estado para destacar e resgatar o desenvolvimento e a força da colonização italiana e a importância que ela tem para Santa Catarina este projeto já foi encaminhado para a secretaria está na mão também do governo do estado e esperamos que ao longo deste ano possamos encaminhar para a pavimentação mais 30 segundos deputados peço mais 2 minutos deputado podendo aí tem mais 2 minutos podendo aí mostrar e trazer o desenvolvimento mas realçar uma página importante fundamental da história da colonização em Santa Catarina principalmente aí da colonização italiana que nos orgulha muito todo o parque industrial a agricultura todo o comércio do sul do estado foi construído a partir desta história e que a comunidade que fundou tudo isso precisa ter um olhar diferenciado neste ano dos 144 anos do governo do estado sinalizando aí sim com um convênio com a pavimentação dessa rodovia mostrando toda a importância que essa colonização teve e tem para o desenvolvimento de Santa Catarina aliado a isso nesta casa aliado a isso a importância para as gerações que estão vindo conhecer um pouco do trabalho dessas famílias que vieram de navio andaram de barco de carro de boi em lombo de mula e a pé embrenhados no mato para construir a história de Santa Catarina não pode ser esquecida tem que ser valorizada e o acesso a pavimentação da rodovia da imigração italiana será fundamental porque não beneficia somente a Zambuja a beneficia Uruçanga beneficia Morro da Fumaça Orleans e uma série de outros municípios daquela região de colonização italiana que precisam dela para o seu desenvolvimento parabenizo aqui a todos os descendentes de imigrantes italianos de toda Santa Catarina parabéns Pedras Grandes e especialmente o acolhedor histórico distrito de Azambuja merece o nosso reconhecimento e os nossos parabéns pela história pela cultura que vocês agregam a Santa Catarina muito obrigado o próximo horário pertence ao bloco PSLPL pelo tempo de 15 minutos fará uso da palavra deputado Marcio Machado fechou Boa tarde a todos e a todas cumprimento o presidente da nossa casa deputado Mauro de Nadal mesa diretora os deputados colegas que fazem presente aqui ou em home office aos servidores quem nos assiste nos canais respectivos neste momento e também em outros que assim transmitir senhor presidente o que me vem a tribuna nós temos um projeto que é uma medida provisória que está tramitando aqui na casa e que há muito tempo estou cobrando fazendo sugestões agregando valor nesta medida provisória que vai trazer a economia de Santa Catarina 250 milhões para empréstimos a micro empreendedores individuais e pequenos micro e pequenos empreendedores e estudando hoje a matéria na parte da manhã eu fui analisar as emendas em relação a essa medida provisória e com a máxima vênia ao colega que assim propôs e eu fui analisar as justificativas no qual tem embasamento de um pedido dos bares e restaurantes mas eu acredito que é um pequeno segmento não representa os bares e restaurantes por exemplo da minha região não representa esta emenda a medida provisória aonde eu passo ao longo de Santa Catarina então com todo o respeito ao colega e não é relacionado a pessoa mas sim ao mundo das ideias que o deputado Fabiano ele apresenta uma emenda que diz o seguinte após o prazo de carência o MEI que é o micro empreendedor individual deverá pagar 50% do que ele pegou de empréstimo com juros subsidiado dando continuidade e após o prazo de carência para o micro e pequeno empreendedor ele deverá pagar 75% isto é o MEI ele pode pegar até 10 mil reais se ele pegar 10 mil reais após o prazo de carência qual é o prazo de carência de acordo com a medida provisória é um ano são 12 meses após a assinatura do contrato ele vai ter que pagar então ele tem um prazo para para respirar para poder continuar a fazer a máquina funcionar pagar impostos que é isso que ele vai fazer ele vai pagar a folha que as vezes está atrasada vai pagar o fornecedor vai pagar aluguel vai pagar toda a logística necessária de um empreendimento que hoje você ser um empreendedor ele tem que ter muita coragem porque muitos não conseguem dormir não consegue tem insônia porque porque a cabeça está girando um monte de pensamentos pensamentos acelerados que ele não consegue dormir não consegue descansar porque precisa pagar o governo precisa pagar todo esse sistema de logística pois bem então a medida provisória vem e diz o seguinte você micro empreendedor você micro ou pequeno empresário você vai pegar um empréstimo para estes até 100 mil reais e você tem um ano para pagar só que essa emenda eu achei muito estranha essa emenda as vezes tem um não sei as vezes eu não consegui entender a emenda é da que ela foi as vezes escrita errada não sei eu acredito que possa ter sido isso por isso dessa defesa para que os nobres deputados possam também descortinar essa emenda para que a gente possa se assim passar pelas comissões a gente derrubar pedir voto em destaque olha só o micro e pequeno empresário que está desde março do ano passado numa crise sem precedentes ele vai lá pega 100 mil reais ele tem um ano para pagar só que de acordo com essa emenda quer dizer o seguinte para o micro e pequeno empresário ele vai ter que pagar 75% do que ele pegou se ele pegou 100 mil reais ele vai ter que pagar imediatamente porque a emenda diz após o prazo de carência que é um ano 75 mil reais presidente qual é a empresa que pegou empréstimo vai ter todo o capital praticamente para poder pagar e honrar aquele compromisso deve ficar devendo o governo vai para cima vai começar a desapropriar o que ele tem então ela é muito importante nós temos esses entendimentos porque a lei através dessa medida provisória que se transforma em lei no segundo lapso temporal possa ser aprovada aqui ela tem 36 meses para pagar então eu tenho um ano para respirar olhar em cima da montanha e começar a perceber o que eu posso melhorar então sair debaixo da árvore e olhar a grande floresta e depois eu tenho três anos para poder honrar o compromisso que eu assumi com o governo com o juro baixo então por isso eu venho e trago esta informação para que a gente não vote algo que vem prejudicar porque de acordo com a justificativa eu quero aqui ratificar é pedido dos bares e restaurantes eu não acredito eu não acredito que um estabelecimento peça depois de um ano de carência que ele pague 75% se ele é um micro ou pequeno empreendedor ou se ele é um MEI pague 50% então é importante porque eu estou monitorando essa medida provisória porque muitos empresários estão esperando esse dinheiro estão esperando esse dinheiro e aí eu fiz algumas emendas para colaborar uma delas que não seja exigida certidões outro garantia real o que é uma garantia real o cidadão ele é mecânico tem a sua oficina mas ele alugou a oficina então ele não pode deixar patrimônio de outrem em garantia então nós retiramos isso também avalista às vezes ele não tem avalista e quem é que quer ser avalista hoje eu não e eu acredito que você também não porque você fica também agoniado porque a dívida é do outro e de repente se ele não paga ele vem para o teu patrimônio e sabe que banco é um leão bem feroz e voraz pois bem então o que nós precisamos compreender dentro disso que aquelas pessoas que quando você vai hoje no Badesc para micro e pequenos empreendedores você vai no site e você clica lá no link tem um monte de documento quando você começa a ler você se cansa de tanto documento então nós temos que desburocratizar aqui é o eco aqui é a caixa de ressonância de uma sociedade que não tem voz de uma sociedade que nesse momento está trabalhando para poder pagar toda a logística do seu empreendimento porque hoje tudo aumentou a água aumentou e de repente tem tarifa do esgoto que você tem que pagar daí tem a luz que é absurdo de caro ah mas Santa Catarina é uma das mais baratas tarifas do Brasil é muito caro muito caro daí você pega um plano de internet que muitos planos são horríveis horríveis trava tudo então ele tem todas essas dificuldades e esses leões para domar não para matar mas para domar essa é a nova visão então nós temos essa medida provisória espero que a gente vote o mais rápido possível peço aos colegas deputados na qual a comissão pertinente hoje está na comissão de constituição e justiça não perdão está na comissão de finanças que libere essa medida provisória para que a gente possa aprovar o mais rápido possível e beneficiar aquele que precisa e para fechar a linha de raciocínio em relação a esse tema eu também fiz uma emenda que aquelas pessoas que já pegaram pelo Badesc ou pelo BRDE não peguem de novo chegaram no último ano não peguem de novo porque 250 milhões se fizeram uma conta simples só para os pequenos para os micro e pequenos empreendedores são 2.500 empresas que poderão ser beneficiadas se for 100 mil reais hoje o SEBRAE fez um estudo lá de 2019 que Santa Catarina tem esses empreendedores aproximadamente 317 mil micros e pequenos empreendedores são 317 mil apenas 2.500 empresas poderão ser beneficiadas então aquele que conseguiu organizar uma documentação que é gigantesca que ele pega então lá pelo PRONAMP que vai ser liberado mais recursos que é em nível federal e aí a gente possa garantir os princípios da isonomia da igualdade do acesso ao crédito que é pago por todos nós porque ele é subsidiado o banco ganha continua ganhando porque o Estado vai subsidiar os juros pois bem nós temos um outro projeto também que eu quero aqui frisar e ressaltar que a gente possa aprovar de forma rápida desde quando entrou o veto eu estou solicitando que a gente tramite e não e não criou esse eco que é relacionado a quem está devendo para o Estado que parcele a gente precisa parcelar a pessoa não pode estar agoniada esperando 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 que quem está devendo quer pagar pelo menos se organizar então essa outra medida provisória que nós medida provisória não projeto de lei aprovado e consensuado pelas lideranças com o secretário Paulo Eli que infelizmente o governador vetou virou as costas para quem precisa de uma mão amiga não o empurrão nesse momento que ele está devendo e que já vem uma crise alguns conseguiram romper a barreira da crise outros não e ele não fecha por quê? porque é a única coisa que ele pode fazer a pessoa está com 40 anos 50 anos 60 anos está trabalhando ninguém está com 60 anos deixando de trabalhar porque ele ele gosta de estar numa oficina ele gosta de estar numa marcenaria ele está porque ele precisa poder pagar as contas porque a aposentadoria do INSS é uma vergonha com efeito previdenciário vai reduzindo reduzindo ele ganha uma miséria não paga nem o que ele toma de remédio que remedia a doença dele nunca vi tu toma remédio 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 ele não é para curar porque é uma indústria bom presidente nós aprovamos um projeto de lei de minha autoria eu quero aqui agradecer a todos os deputados as comissões que tramitaram aos relatores projeto que vai ter multa para quem pratica a rinha de galo se você vai entender um pouquinho sobre a rinha de galo ela surge há muito tempo atrás como estimulante dos soldados para ir para a guerra para ter o instinto assassino então eles colocavam os galos para brigar eles estimulavam os soldados e eles iam para a guerra que falavam assim não ele está lutando porque ele luta pelo instinto e tu vai lutar pelo instinto e aí eles foram colocando algumas nuances com uma honra com uma glória nessas guerras de antigamente pois bem então só que agora eles mudaram eles colocaram no bico do animal eles colocam uma estrutura para ele poder machucar o outro animal mais forte colocam estrutura de metal com uma espora e daí teve um cidadão que tinha um galo isso no oriente e ele foi pegar o galo o galo passou a espora no pescoço dele e ele morreu de tão violento que é o sistema e daí as pessoas entraram em contato comigo dizendo ai é cultura meu amigo conceito de cultura elevar a tua alma se você se eleva a tua alma vendo um animal brigando com o outro levando a morte você é sádico virtudes e não virtudes se eu sou virtuoso eu quero algo melhor eu quero algo que agregue agora se eu não tenho virtudes eu me transformo num bárbaro num irracional numa pessoa sem limite para o mal então nós vamos multado vai ser multado cidadão veio falar comigo me xingando ah você não vai ser eleito nem para síndico do prédio sempre falam isso para a gente eu falei não tem problema não quero o teu voto não quero o teu voto você é para me eleger com um voto de quem tem vontade de ver um animal matar o outro animal não quero mas um dia você vai ser preso vai ser preso para prender rinha de cachorro uma gana disso também eu nunca vi zolfilia alguém praticar relação sexual com cachorro com bicho que é incentivado no meio rural que é incentivado no meio rural ah não o guri é guapo a hora que ele pega lá uma ovelha pega uma cabrita vai ser multado para se prender ser multado então nós precisamos entrar no outro nível de humanidade de sensibilidade para que a gente possa agregar a vida como um todo muito obrigado presidente próximo horário pertence ao bloco PDT PSDB e republicanos pelo tempo de 7 minutos e 30 segundos próximo horário pertence ao bloco PSD e PSC tempo de 9 minutos não havendo mais oradores no horário destinado aos partidos políticos esta presidência suspende a presente sessão até as 16 horas para que possamos retornar com a ordem do dia está suspensa a presente sessão E aí o o o o o o Obrigado.